Sulimax, se você chegou até esse vídeo é porque você está em busca de informações sobre o Sulimax e nesse vídeo eu vou te explicar tudo sobre o Sulimax, fica até o final do vídeo pra você não perder nenhuma informação. Começo te passando um alerta muito importante, tá gente? O Sulimax original é vendido somente no site oficial e pra te ajudar eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado o link do site oficial do Sulimax, assim você tem a garantia de estar comprando o produto original e não corre nenhum risco de comprar produto falsificado e prejudicar sua saúde, ok? Gente, compre sempre no site oficial, então que não tem erro, o site oficial tá aqui na descrição. Vamos agora entender como funciona o Sulimax. O Sulimax é a escolha ideal para cuidar da saúde dos seus olhos de uma forma natural e eficaz. Sulimax, ele ajuda a restaurar a visão cristalina, ele ajuda a melhorar o desconforto ocular, ele ajuda a regular a pressão dos olhos, ajuda a prevenir doenças oculares, ajuda você a ter uma visão de águia, uma visão muito boa. Ele é a solução perfeita para ajudar aquelas pessoas que buscam proteger e fortalecer a saúde ocular de uma forma natural e segura. Com a sua fórmula 100% natural, então além de ele ser eficaz, o Sulimax, ele é fácil de usar, um sabor agradável, tá gente? Ele pode ser facilmente diluído em água ou em uma bebida da sua preferência. Ele é aprovado pela Anvisa e o modo de tomar é 10 gotinhas do produto diretamente na sua boca, tá gente? E por ele ser de uso sublingual, os resultados dele são muito mais rápidos do que produtos em cápsula. Você já vai sentir os alívios dos sintomas aí rapidamente, tá gente? Ele é muito bom, ele realmente funciona, tá? As pessoas estão muito felizes com os resultados dele. Ele tem 90 dias de garantia e o frete é grátis. Então, por confiarem tanto no produto, eles deram esse prazo longo de 90 dias, tá gente? Três meses de garantia, então, para você testar o produto. Com certeza você vai gostar, você vai indicar, porque ele realmente é muito bom e realmente está cumprindo, cumpre o que ele promete. Isso é importante, né gente? É isso então, espero ter te ajudado com esse vídeo, com essas informações. Qualquer dúvida que você ficou, deixa nos comentários que eu respondo vocês. Lembrando que o link do site oficial está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais então, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.